Quando nós aprendemos que na vida para vencermos tudo é com muita dificuldade, com muita luta, com muita batalha, nós aprendemos a dar valor nas coisas mais simples. Sabe por quê? Porque são elas que são de verdade, que são realidade e que verdadeiramente tem um valor aonde não se pode pagar. É aquela simplicidade aonde não tem preço e que vale a pena lutar. Tem coisas que você passa uma vida lutando para conquistar e o tempo passa e o destrói, acaba. E tem coisas que você não precisa de muito, mas você conquista e não precisa pagar nada. Basta que você seja, você sem muito enfeite. O carinho das pessoas, o amor, a amizade, sabe a sinceridade, isso são coisas que não se compram, se conquista e que o tempo não acaba e não apaga e não destrói. Aprenda a dar valor nas coisas mais simples, mas que são lindas e de verdade. Aprenda a dar valor em tudo aquilo que vai ficar na tua memória e no teu coração. Não que não seja para dar valor em algo que você lutou tanto, não. Aprenda a dar valor e cuide com todo amor, com todo cuidado. Mas cuide também de tudo aquilo que você nunca vai poder comprar e que tem um valor inigualável e não tem preço. São as pessoas incríveis que você pode contar a qualquer momento. São as pessoas que te amam mesmo sem que você tenha algo para oferecer. São as pessoas que se preocupam, que te mandam mensagem, que te priorizam, que oram por você, que torcem pelo teu bem, que estão ali independente se o momento é bom ou ruim. A vida é cheia de dificuldades, de lutas e de batalhas. Aprenda a dar valor em tudo aquilo que é importante, que realmente importa, que tem valor e não preço. Pense nisso.